Olá, começando aqui mais um programa Natura na TV, eu sou a Ana Oliveira da empresa Natura Turismo aqui de Pindamonhangaba. Hoje será o nosso último programa do ano, mas no ano que vem estaremos juntinhos, se Deus quiser. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como foi a nossa viagem ao zoológico, falando também da nossa agenda, né, pro ano que vem. Hoje estarei indo, né, sexta-feira estarei indo pra Buzos, já tem um grupo aí maravilhoso, já temos nova data, então fique até o final e acompanhe juntinho comigo. Solta a vinheta que já voltamos. Nesse final de semana, como eu falei pra vocês na semana passada, estivemos aí na nossa viagem pro zoológico, foi um sucesso. Tivemos aí com três ônibus, quase 120 pessoas e a viagem foi sensacional, deu um trabalhinho, né, que é bastante gente, mas graças a Deus deu tudo certo, agradecendo desde já a minha equipe, né, a Jennifer, que foi monitora do primeiro ônibus, ao Diego, que foi monitora do segundo ônibus, né, o nosso ônibus e também a todos os passageiros, as crianças. É muito bom ver a alegria das crianças, os pais, né, levando, às vezes tem criança que vai pela primeira vez, e é sensacional todas as viagens do nosso pro zoológico, é muito rico, né, porque as crianças conhecem os animais, tem gente que acha que critica um pouco por ser zoológico, mas conheçam o trabalho zoológico, que é sensacional, lá tem preservação de espécie, tem todo o cuidado, os animais são muito bem cuidados, então vale a pena estar conhecendo o zoológico de São Paulo. Então acompanhem juntinho comigo alguns vídeos e algumas fotos que nós fizemos lá nessa viagem ao zoológico. Olá pessoal do canal Anatur na TV, hoje estamos aqui no zoológico de São Paulo, vou mostrar um pouquinho pra vocês como está sendo o nosso passeio, sensacional, hoje estamos aí com três ônibus, três ônibus, graças a Deus, aí a viagem também está sendo maravilhosa, vai estar no finalzinho do nosso passeio, já está de tardezinha, e também estamos aí com um grupo sensacional, estamos aqui, o zoológico, hoje o dia também foi maravilhoso, estou tirando um pouquinho a máscara aqui, mas ainda não pode circular sem máscara, porque daqui a pouco vem o fiscal. Gente, o parque zoológico está sensacional, a gente chegou super bem, sincronizou bem aí os três ônibus, agradecer desde já a todos que vieram, todos que confiaram, tivemos aí bastante aniversariante, eu gosto muito quando vem as crianças, como eu falo pra vocês, gosto muito quando é passeio com criança, e as crianças ficam encantadas com o zoológico, então assim, está sensacional, eu gostaria que vocês acompanhassem um pouquinho aqui juntinho comigo, como está sendo esse passeio, então, bora lá! Tchau, tchau, tchau! E aí você viu um pouquinho como foi a nossa viagem, lembrando, pra vocês que estão perguntando qual é a próxima data, em julho, a gente já começou a vender, assim que a gente anunciou, o pessoal já está comprando, garantindo, e vocês viram, a gente só com três ônibus, e mesmo assim, faltou lugar, então, garanta desde já, já entra aí nas nossas redes sociais, nossa página Anatur, ou no nosso Instagram Anaturviagem, e já faça a sua cotação, ou pode também, está indo direto na agência, Rua Gregório Costa, 812, bem no centro de Pindamonhangaba, e fazer a sua reserva para o zoológico, além de outras viagens também, nós temos Parque da Mônica, temos aí, mais uma vez, vamos fazer buses, estamos indo hoje, já tem a Nova Data, tem Fazenda Mantiqueira, Fazenda Bavária, entre outros, tem várias viagens para o ano que vem, além de muitas novidades também, e agora, a gente vai num breve intervalinho, mas já estamos voltando! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E esse, apesar de ter sido um ano difícil, principalmente para o turismo, devido à pandemia, que ainda não acabou, mas graças a Deus a gente está retomando aos poucos, a gente vai mostrar para vocês uma retrospectiva do nosso ano, das nossas viagens, a Natura não parou, a gente conseguiu fazer algumas viagens, cumprir todas as viagens, e algumas pessoas estavam aguardando a data, e graças a Deus eu consegui cumprir aí todas as viagens agendadas, então a gente vai vir um pouquinho, relembrar, é muita viagem, porque toda semana, muita gente gostaria de estar mostrando aqui, mas a gente vai mostrar as principais viagens, que já está aí agradecendo também a todos que estiveram com a gente, e a todos que estarão nos próximos anos, se Deus quiser, são 11 anos, e a gente vai mostrar um pouquinho como foi esse ano de 2021, na retrospectiva do Naturismo, então, bora comigo! Tchau! 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 Pessoal, hoje eu estou aqui no rancho Zé João, vou trazer essa novidade para vocês. Para você que já conhece ou ainda não conhece, fica ligado nos próximos stories que eu vou estar mostrando para vocês aqui. E se vocês gostaram, vocês podem entrar em contato comigo. Fala galerinha, show de bola, tudo bem? Estou aqui hoje com a Ana Turturino em Capidólio fazendo um passeio extraordinário. Galerinha do Vale do Paraíso, Pindamonha Gabi, toda a região. Quer conhecer esse paraíso? Vem com a gente. Vem com a Ana Turturino, bora! Fala pessoal, bom dia! Eu me chamo Pedro Salgado. Eu acho que vocês estão todos animados aí. Nosso passeio é o Carvalho do Cabo, né? E nada melhor do que você ir para um passeio desse e ter bons registros fotográficos. Então, eu estou oferecendo para vocês aí um trabalho para vocês não... Música Trata a garota, sai da minha volta... Música 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 E graças a Deus deu tudo certo A gente só tem a agradecer Que esse ano foi maravilhoso E o ano que vem, com certeza Se Deus quiser, será melhor ainda Então eu conto com vocês Agora a gente está com a nossa agência novamente no centro Então fica mais fácil para você fazer a sua cotação Fazer a sua viagem Facilidade de pagamento Então espero vocês Que o ano que vem a gente possa estar juntinho novamente Então é muito emocionante rever aí E saber que você esteve aí com a gente Nesse ano de 2021 E esse foi o nosso programa de hoje A gente vai fazer um pequeno recesso aqui no Vale Ver TV Mais em janeiro Estaremos de volta e eu conto com vocês Toda semana aqui com o Anatur Turismo Falando sobre dicas de turismo Juntinho aí com você que está do outro lado Então gente, meu agradecimento a todos vocês Agradecimento a todos os patrocinadores A todo mundo que assistiu o programa Mesmo que seja um pouquinho A você que compartilhou o nosso programa Meu muito obrigado E espero que você tenha aí uma ótima Que você tenha aí um ótimo final de ano E o ano que vem conto com vocês Então meu muito obrigado desde já E até o ano que vem, se Deus quiser E até o ano que vem, se Deus quiser E até o ano que vem, se Deus quiser Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto